Oi, tudo bem? Eu sou o Rafael Forrestes, sou diretor aqui da Brasil Peaces, do nosso grupo, e aqui, nesse vídeo, eu vou apresentar para você o que o senhor está pesquisando aqui na nossa loja, que é a nossa gel membrana de PVC trançada reforçada. Vou fazer o atendimento como se eu estivesse fazendo o atendimento do senhor aqui na nossa loja, do senhor ou da senhora, e é o seguinte, qual que é o problema que esse material resolve? Basicamente, ele impede que você tenha a perda de água, de ácido ou algum material líquido que você queira marzenar nele, tanto em tanques escavados como em tanques elevados. O único material que ele não consegue fazer a contenção são compostos de petróleo, por exemplo, uma gasolina, um diesel, um solvente, então, de resto, ele consegue armazenar ácido, por exemplo, consegue armazenar água, armazenar águas negras, que seria esgoto, então, ele é muito utilizado em todas essas aplicações, certo? Isso é uma gel membrana, né? Eu sempre falo para vocês que estão pensando em comprar o PVC trançado reforçado com a nossa empresa, para vocês entenderem o que é uma gel membrana, né? Uma gel membrana é todo o material que é utilizado no solo. Gel vem de solo, membrana é uma lona, né? Então, assim, existem vários tipos de gel membrana. O importante é o senhor não se enganar, porque tem várias empresas que vendem gel membrana e não te passam as especificações, então você acha o material, cara, muito mais barato na internet, só que são materiais péssimos, entendeu? Então, eu vou te apresentar alguns materiais que a nossa fábrica já trabalhou para você ver o que nós já trabalhamos e trabalhamos até hoje, tá? Bem, vamos começar com o PVC trançado reforçado. O PVC trançado reforçado, ele ganha esse nome por ter tramas internas, né? Eu vou pegar aqui um material que já está cortado, ó. Você consegue ver que tem algumas traminhas de nylon dentro dela. Eu vou rasgar ela aqui. Ó, calma aí, tá difícil. Deixa eu abrir mais. Ó, tá vendo que abriu um fiozinho? Calma aí. Calma aí que o material é um pouquinho difícil. Ó, tá vendo esse fiozinho aqui, ó? Então, ele possui tramas internas que fazem com que seja difícil de rasgar esse material. Então, assim, ó, por exemplo, todos os materiais que eu vou apresentar para vocês, eles são 0,8 milímetros, né? Como que você sabe se você está realmente comprando o material que estão te vendendo? Já aconteceu vários casos de uma empresa te vender um material 0,8 milímetros ou 1 milímetro e te mandar um 0,6, um 0,5. Então, você basicamente precisa de um parquímetro. Você coloca o material aqui no meio, ó, 0,8 milímetro, mostra aqui para o pessoal, ó, 0,8,3. Então, esse aqui é um material 0,8 milímetros. Eu acho que é válido você comprar um parquímetro, caso você faça uma compra muito grande, para você ter certeza que o fornecedor te vendeu o material correto, certo? E é o seguinte, ó, o PVC trançado, qual que é a vantagem dele? Por ser um PVC, né, ele tem maleabilidade, certo? Então, você consegue dobrar ele, amassar ele e ele volta ao normal, né? Você vê que o material não está danificado. Vão te falar também que o PVC, ele é tóxico, tá? Só que o que acontece com o PVC? Existem vários aditivos que nós usamos para fabricar esse material e existe o PVC que é tóxico, né, que não é feito para armazenamento de água, que é o caso de lonas de caminhão, então armazenar água numa lona de caminhão não é propício, certo? Você pode fazer, mas ele vai soltar produtos químicos na água. O PVC trançado, né, de uma gel membrana para armazenamento de água, que é específico para esse material, nós colocamos os polímeros, os aditivos específicos para esse uso. Então, não tem perigo nenhum do senhor receber esse material tóxico, tá? A não ser que você compre com um fornecedor que realmente existem fornecedores no mercado que te vendem um material de lona de caminhão como gel membrana, tá? Então, vai dar idoneidade aí da empresa. Se o material está muito barato, você pergunta, olha, esse material, ele é feito para armazenamento de água ou não? Esse material é tóxico ou não, tá? É, bem, vantagens. Você tem as tramas internas que dificultam muito o rasgo, né? Deixa eu abrir mais que senão eu não vou conseguir rasgar, não. Então, é bem difícil de você fazer o rasgo, porque o nylon... Eu vou precisar... Calma aí. Deixa eu abrir um pouco mais, para eu tentar conseguir rasgar ele. Acho que agora vai. O nylon, ele segura o rasgo, tá vendo? Então, você vê que o material, ele é muito difícil de rasgar. Por quê? Nós usamos duas películas, tá vendo? Você tem um nylon interno, uma película de um lado e uma película de PVC do outro, ok? E isso aqui que forma o material. Bem, então ele é um material que se furar, rasgar, alguma coisa, expandir o rasgo é quase impossível, tá? Diferente dos outros materiais que eu vou apresentar para vocês, que são geomembranas também. Então, resumindo, PVC não tóxico, perfeito para armazenamento de qualquer material, tanto para depois, para consumo humano. Ele possui uma durabilidade média, tá? Qualquer geomembrana, na verdade, possui uma durabilidade média de 20, 30 anos, é armazenado à exposição solar. Então, se ele fica na sombra ou dentro d'água, é quase que para sempre esse material, tá? Ele vai começar a ficar feio depois de 15, 20 anos. O que vai acontecer com qualquer um dos materiais que eu vou apresentar para vocês, depois de 15, 20 anos, né? Ele vai começar a ficar igual lona de caminhão. Eu vou dar o exemplo da lona de caminhão, porque é um exemplo mais do seu cotidiano. Então, ela vai começar a ficar ressecada e vai começar a craquelar, sabe? Quando você passa a mão assim e ela começa a desfazer. Mais ou menos isso que vai acontecer, né? Isso com vários anos. Então, onde ele fica dentro da água ou na sombra, isso não acontece. O que podem te oferecer, tá? E nós trabalhamos também, só que eu não vendo o material, tá? Por quê? Por conta de, cara, decisão da empresa, né? São materiais que já deram muito problema para a nossa empresa e a gente decidiu só passar isso para clientes que querem economizar muito. Tipo assim, ah, meu, Rafa, eu quero gastar muito pouco no material. Então, trabalha com esses materiais mais inferiores que podem atender você também. Por exemplo, esse material a gente ainda vende, tá? Esse aqui é o PEAD trançado, tá? Qual que é a maleável? A vantagem dele, ele possui quase todas as vantagens do PVC. Então, você pode amassar ele, que ele volta ao normal. Só que você vê que ele fica marcado, né? Só que ele não fica tão marcado como o PVC. Tá vendo? Esse aqui é o PVC, esse aqui é o PEAD. Mas assim, ele não vai trincar, tá? Como que esse material ele é feito? Você pega o PEAD, estica, estica, estica e faz uma trama, ok? Ele é um material, todo o material trançado, ele é muito mais resistente que o material puro. Então, esse material também, ele é bem difícil de rasgar, né? Você vê que a resistência dele é bem maior. Tá vendo? É um material muito difícil de rasgar. Por quê? Eles têm as tramas, o próprio material ele é trançado. Então, ele é um material muito difícil de rasgar. Esse material é um material ótimo também. Nós paramos de trabalhar com ele por conta que hoje, é fevereiro de 2022, ele acabou encarecendo muito, tá? Mas é um material que a gente trabalha como segunda linha, né? O PVC trançado com nylon interno é nossa primeira linha. O PEAD trançado, nossa segunda linha. Materiais que nós trabalhamos, mas não vendemos mais, tá? Bem, essa aqui, você vai escutar muito falar dela. Esse aqui é o PEAD puro. Ele é o mesmo material que esse, só que sem as tramas, né? Então, ele é um material puro. Então, esse material, cara, o perigoso dele, que vão te oferecer, caso você procure pujar membrana, muitas empresas vendem ele. É o quê? Por que a gente parou de trabalhar com ele? Quando você dobra ele, ele vinca, né? A gente fala que ele vinca. O que é o vinco, né? Tem algumas empresas que até te mandam isso, só que, cara, a recomendação dele é você não soldar ele e mandar para o cliente. É você soldar ele no local da obra. Tanto que, lá em 2016, quando a gente trabalhava com esse material, a gente vendia para você e ia lá na sua fazenda, na sua indústria, soldar ele. Tá vendo como ficou um risco branco aqui, onde eu dobrei? Aqui, ó, ele já não volta mais o normal. Ele não volta mais o normal. Então, aqui já teve uma fratura, né, do material. Então, aqui, com o tempo, né, pode ser, meu, seis meses, um ano, dois anos, três anos, não dá para dizer. Depende da gravidade da fratura, né? Ela acaba trincando. Tanto que, assim, eu parei de trabalhar com ele, porque eu tentei deixar materiais soldados em estoque, em coisa de três, quatro meses, o material já estava todo furado, porque nesse vinco, principalmente quando você dobra em dois, assim, ó, e cria essa pontinha aqui, essa pontinha, ela racha inteirinha e formam furos, né? Olha como que fica feio o material. Então, assim, o PAD, ele foi feito para você soldar no local. Então, assim, igual no nosso vizinho aqui, né, nós temos uma fazenda de camarões aqui do lado, por exemplo, onde o cliente já tinha comprado essas bobinas desse material e a gente vai e solda. Por quê? A Brasil Pieces, nós temos a máquina de solda. Então, você comprando esse material direto da fábrica, a gente vai e solda ele para você. Mas olha a diferença, ó. Você viu a força que eu fiz nos outros materiais? E olha como que a gente rasga esse material. Esse material aqui é um material de uma distribuidora gigante aqui no Brasil, né? Ó, só para vocês verem a diferença, né? A gente nem faz força. Esse aqui, ó, a gente não consegue nem ferrando, ó. Não consegue nem lascando, né? Esse aqui, se eu pego um rasguinho do tamanho que eu fiz, também é mais difícil. Esse aqui já está meio danificado, mas ele é mais difícil de você rasgar. É bem difícil, tá? Bem, dito isso, a gente já trabalhou com todos esses materiais, né? Esse material é o material mais antigo que eu trabalhei até 2016. Depois eu tentei trabalhar com PVC puro. Esse material e esse aqui, ó. Eu vou pegar uma amostra mais bonitinha, ó. Esse material e esse material aqui são os mesmos. Esse aqui é PVC puro e esse aqui é o PVC trançado com nylon que eu apresentei para vocês. Olha a diferença também de resistência, né? As vantagens são as mesmas, só que com nylon é muito mais resistente. Olha esse PVC puro aqui, ó. Você vê que eu fiz um cortinho mínimo, né? Igual quando eu fiz do PAD. Eu fiz um cortinho nada, nada e, ó. Tá vendo? É igual, cara, sinceramente. Eu parei de trabalhar com ele por essa baixa resistência, tá vendo? Você, ó, com o dedinho, ó. Com o dedinho você rasga. A mesma coisa o PAD. Então, assim, são materiais não tão resistentes. E eu sempre falo para vocês, não existe pior material. Ah, existe um material que se enquadra no seu bolso e no seu projeto. Por exemplo, lá tem o projeto gigantesco, Rafa. O que eu vou usar? Você pode usar o PAD, que é o material mais barato, para você não investir muito, certo? Mas caso você tenha a capacidade financeira de trabalhar com PVC, meu, arrasou, entendeu? Muito melhor. É um material que vai te dar um puta de um acabamento, entendeu? Esse material aqui, ele se molda ao seu... Deixa eu pegar um material mais bonito aqui. Esse material aqui, por exemplo, você tem um tanque pequenininho, redondo. Ele vem e se molda, né, à sua necessidade. Se você pega um PAD duro, ó, ele não molda, entendeu? Então, o que acontece? Eu já vi, cara, o que a gente já vendeu de PVC, trançado, reforçado, para substituir PAD, não está escrito, tá, gente? Principalmente para quem faz piscina, lago, que aí o cara vai lá na internet, aí o Sem Vergonha vende como geomembrana. Nem fala o que é para você, é só geomembrana. Aí você fala, porra, meu, eu fui na Brasil Piscas, a geomembrana está X reais. Aí eu fui aqui, a geomembrana, né, está, meu, X dividido por 2, metade do preço. Aí o... Desculpa a palavra, né? Aí vai o bobo lá, compra, aí chega lá, não molda no lago, chega lá, é um material desse aqui, que, puz, rasga fácil para caramba. Você põe uma pedra, ele já vinca, já fura. Então, o que a gente já pegou de cliente, trocando esse material. E assim, a nossa indústria é uma indústria muito séria, né? Nós somos uma importadora e exportadora. Então, nós trabalhamos com material de qualidade para não dar dor de cabeça, principalmente para a gente, tá? Então, a gente gosta de trabalhar com coisa boa. Bem, mas dito isso, Rafa, se eu comprar um material de baixa qualidade, você solda para a gente? Solda. Eu vou lá, porque esse material, o certo é você comprar e soldar no local. Por quê? Porque, meu, tem empresas aí que estão enviando, cara, mas não é o certo fazer isso, entendeu? É porque eles falam, ah, deu certo, aí se chega com um furinho, um rasguinho, aí eles nem tinham a garantia. É só dor de cabeça, cara. Isso aqui foi feito para soldar no local, ok? PVC, você pode ser soldado aqui e a gente mandar pronto para vocês, mas geralmente PVC puro, a empresa de PVC já vai te mandar soldada, provavelmente, tá? Mas se não te mandar, você compra, chama a gente que a gente solda no mundo inteiro, ok? PAD, trançado, reforçado, fala com a gente que se no ano que você ver esse vídeo a gente estiver trabalhando com ele, tá ok, a gente vai aí, já te manda pronto, porque ele aceita a dobra, certo? PVC trançado, reforçado, hoje é o nosso carro-chefe, então conte com a gente que a gente vai te mandar já o bolsão pronto. Ah, Rafael, tem uma piscina, um lago, eu quero que ele chegue no formato do meu lago. Meu, manda a planta para a gente, a gente solda ela aqui na fábrica, a gente já te manda isso tudo prontinho, só para você chegar e instalar, caso seja mais fácil, ok? E se precisar que a gente solde no país todo, é isso aí que a gente vai fazer por você, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí no comentário da própria loja e eu vou deixar aqui em algum lugar o contato, ou aqui na descrição do produto está o contato da nossa loja, ou aqui no botãozinho do chat, lá na nossa loja tem o contato também, para você tirar alguma dúvida, certo? Mas trabalhe com consciência, saiba que não existe material melhor ou pior, existe o que é melhor para o seu bolso e para o seu projeto, certo? E assim, além das espessuras 0,8, nós temos outras espessuras, por exemplo, esse aqui é o PVC trançado 0,4, ele tem metade da espessura, não sei se vai pegar na câmera, mas ele tem a metade da espessura, ele é bem mais fino, né? Então assim, ah, Rafa, posso trabalhar com material mais fino? Pode, não tem problema nenhum, mas depende da sua aplicação. Esse 0,4 aqui, a resistência dele é bem menor. Calma aí. Ó, está vendo? A resistência dele é bem menor. E eu não consigo, com essa mesma força, rasgar o material 0,8. É, mas usa menos força, mas ainda usa bastante. Então assim, ah, ele é legal, Rafa, para quê? Para um lugar que você não vai ficar andando demais, entendeu? Essa é a vantagem, cara. O nylon não deixa expandir o rasgo, isso que é fogo. Então assim, a gente vende esse material para decantadores, para tratamento de esgoto, né? Para coisas que você não vai entrar, sair demais, não vai ter a criançada pisando, não vai ter pedra, não vai ter material cortante. Então assim, trabalhe a espessura e a qualidade do material. É um conjuntinho muito bacana para você trabalhar e sempre trabalhe com consciência, que muitas vezes você vai tentar economizar demais e vai acabar dando um tiro no pé, né? Espero que isso não aconteça, mas trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Piss.